Imagens transparentes de verdade no Google. Se você colocar na pesquisa do Google Imagens a sua palavra-chave mais PNG, vão aparecer aí várias imagens do que você digitou, porém, nem todas com fundo transparente. Então, vou te mostrar aí em vídeo exemplos de PNG sem fundo transparente, né? Que é quando você baixa a imagem e o quadriculado do PNG ainda assim fica na imagem, né? Na verdade, a imagem não é PNG com fundo transparente. Então, ela é um PNG, mas ela não tem fundo transparente. Então, é um falso PNG, como você está vendo aí no vídeo. Explicando rapidamente o PNG, porque muita gente não sabe, ele é um formato para imagens com mais qualidade do que o JPG, tá? Que se tornou um padrão aí para publicar nas redes sociais para manter a qualidade. Então, a gente publica PNG nas redes sociais porque é um formato que vai, de fato, trazer maior qualidade. Ele pode ser que tenha ou não o fundo transparente, mas não é obrigatório, tá? Então, esse quadriculado, quando você vê aí nos PNG, significa que é um indicativo, que aquilo ali é um fundo transparente ou, pelo menos, deveria ser, tá? Mas o Google, ele tem uma ferramenta escondida que muita gente não sabe. Como você está vendo aí no vídeo, você vai lá, digita a sua palavra-chave, nem precisa colocar PNG, vai filtrar em ferramentas, cor e transparente. Assim, o Google vai te mostrar exatamente as imagens que tem fundo transparente. Você pode baixar, pode usar, super tranquilo, como essa imagem que você está vendo no vídeo. E, realmente, é uma ferramenta que pouquíssima gente sabe, mas que aumenta muito a sua produtividade. Ou seja, faz com que você deixe de baixar os falsos PNGs com fundo transparente para baixar, realmente, os verdadeiros PNGs com fundo transparente. Como, por exemplo, aí, ó, essa imagem que veio até com a sombra, aí, fundo transparente, super bonita. Apenas encaixei no meu layout e estou gravando aqui esse vídeo, tá? Envia aí esse vídeo para aquele amigo, para aquela amiga que trabalha ou estuda os mesmos projetos com você. E, se você quiser mais dicas visuais, me siga aí em todas as redes sociais. Basta digitar arroba dicasvisuais no Instagram, Facebook, TikTok, YouTube, enfim. Vem aqui para o mundo das dicas visuais.